Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está visualizando todas as lives que estão sendo reproduzidas ao vivo nesse determinado momento dentro do Facebook então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTecFund bom, vou estar vindo até o Facebook aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou apertar nessas 3 barrinhas que tem do lado direito superior e aqui dentro vai aparecer algumas funções para você e entre elas na última terá vídeos ao vivo você aperta nessa função e logo em seguida já vai estar aparecendo aqui todos os seus vídeos ao vivo que estão acontecendo nesse determinado momento então como vocês viram, é muito simples essa configuração onde você está encontrando ou então essa função e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTecFund